inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Lázaro Ramos se empolgou com o quadro de Laura Muller e sua pergunta fez Luan Santana e a plateia caírem na gargalhada. Ao dizer que tinha uma dúvida sobre sexo, o ator soltou, Laura, dependendo do tamanho do bambu, o som sai diferente, questionou ele no Altas Horas deste sábado, 21. Sensacional, disse Serginho Groisman, aos risos. Em seguida, Lázaro falou que era uma brincadeira e que estava segurando a pergunta desde o segundo bloco do programa. Mas Laura respondeu, é o jeito de usar o bambu que o som sai diferente, para o delírio da plateia. Luan Santana também participou do Altas Horas Imagem, Ramon Vasconcelos Divulgação TV Globo Bem Humorado, Lázaro fez outra pergunta sobre as diferenças do homem e da mulher ao sentirem tesão. Na adolescência sempre escutei que o tesão da mulher era diferente do homem. O homem é mais visual e a mulher são outras coisas. Hoje em dia, isso ainda se mantém. Sim. O homem gosta de ver cena excitante, e a mulher se estimula mais pelo clima de sedução, respondeu a sexóloga. Ou seja, estou malhando a toa, continuou Lázaro, aos risos. Eu fico excitadíssimo no seu quadro, Laura, brincou. O programa também contou com a participação de Luan Santana e Daniel. Luan revelou o sonho em ser pai. Vou fazer um atrás do outro. Filho. Eu quero ter um monte, afirmou. No Twitter, os internautas se divertiram com Lázaro Ramos. Laura Mulher, tem uma pergunta, dependendo do tamanho do bambu, o som sai diferente. Aaaaaa chorando com Lázaro Ramos Matheus Moraes. Arroba Matheus Moraes 7, 22 de abril de 2018. Lázaro Ramos é o melhor cara. Kkkkkk cadê o DNH com acento circunflexo? Arroba Dudinha A0, 22 de abril de 2018. Lázaro Ramos é maravilhoso. O bicho altas horas Otiarrai, arroba Otiarrai, 22 de abril de 2018. Eu vejo Lázaro Ramos e só consigo pensar, que o mão da porra coax de hidratação, arroba sem arroba legal, 22 de abril de 2018.